Fala galeria, e aí belezinha? Tudo certinho com vocês? Espero que sim, aqui quem fala é Paulo, eu sou de Salvador Bahia e o canal aqui é pra falar sobre modos. Hoje nós estamos de pop, temos mais duas modinhas no canal aí, uma Ninja 300 e uma Nel 125, mas hoje como vocês estão vendo aqui, o rolezinho é com a pop e aqui é 50. É, beleza, também é um susto, não costumo passar muito por essa via aqui, radazinho de 50 ali, mas vamos que vamos. E aí galera, como vocês estão? Tudo certo? Tudo nos conformes? Como estão aí nessa quarentena? Período difícil, né galera? Período difícil. É, graças a Deus, comigo em particular, tá tudo bem, sabe? Eu não tenho do que reclamar no sentido de trabalho, essas coisas, porque eu continuo fazendo tudo o que eu fazia. Mas eu sei que muita gente aí tá passando por situações difíceis, né? E é bem complicado mesmo, né? Eu torço e tenho fé que pouco tempo tudo vai voltar ao normal, a economia vai se restabelecer e acima de tudo esse vírus vai ser controlado, né? Vacina, ou seja, mas é importante assim que durante esse período, até comentei isso nos dias passados aí, a gente tem a... A gente pratica o amor ao próximo, no sentido de estar sempre perguntando às pessoas que estão próximas da gente, como que as coisas estão, né? Como estão, tal, tá precisando de alguma coisa, tem alguma coisa que eu possa fazer e tal. Não necessariamente financeiro, galera, sabe? Às vezes a pessoa precisa apenas de uma conversa, né? Durante esse período de isolamento aí, muitas pessoas às vezes estão entrando em depressão e ficando, sabe? Com o psicológico bem abatido, simplesmente pelo fato de não poderem estar saindo, não poderem estar se comunicando com as pessoas com que gostam, no sentido físico, né? Fisicamente falando, né? E isso gera um problema, querendo ou não, psicológico, né? Que às vezes com uma conversa você consegue tratar, né? Então esse é um tipo de problema que não necessariamente envolve financeiro. Às vezes a pessoa até tem condição, tal, ou não, né? Mas é um problema que aflige, sim, muitas pessoas. Existem outros tipos de problema, como são os problemas financeiros, né? E assim, se você tem a possibilidade de ajudar, que ajude, né? É muito importante durante esse período a gente estar ajudando essas pessoas. Quer ver algo que a gente pode fazer durante esse período? Que a gente vai estar ajudando financeiramente muitas pessoas e principalmente pessoas próximas, né? Quando você for precisar comprar alguma coisa, principalmente de alimentação, que é algo que a gente está sempre comprando, né? Ou farmácia, remédio, o que seja. É importante você comprar nos estabelecimentos do bairro. Por exemplo, você vai fazer uma compra e você costuma ir geralmente em uma... Poxa, tá complicado aqui. Você vai fazer uma compra e o cara não se decide. Você vai fazer uma compra e geralmente você compra em grandes redes, né? Atacadistas e tal. Mas tem um mercado na sua cidade que... Que atende, entendeu? Então assim, é importante... Poxa, tá tudo fechado, cara. Vou ter que voltar aqui. É importante, é... Nesses casos, você comprar no mercadinho do próprio bairro. Porque você vai estar ajudando ali a fortalecer a economia local, né? Vai estar ajudando um comerciante ali que às vezes precisou... Que não está mais vendendo como antes, né? E... Isso é algo que a gente pode fazer. E estar ajudando financeiramente essas pessoas, né? Não necessariamente você tirar um dinheiro seu, que você usar para comprar alguma coisa e você dar. Se você puder, ótimo. Mas às vezes a gente não pode. Então assim, que a gente compre nesses locais para poder estar ajudando essa galera. E existem vários tipos de estabelecimentos que a gente pode estar ajudando dessa forma, né? É... Não só o... 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 A parte de alimentação, mas como eu falei... A parte de... De... De farmácia, de drogaria, né? É... Seja alguma coisa para casa que você vai comprar, tal, de construção. Tem coisas no seu bairro que você pode estar comprando lá mesmo, entendeu? Então, enfim, a gente começar a pensar nessa questão. Porque assim, às vezes a gente acha que... Pra falar a verdade, às vezes a gente olha muito para o nosso bico. Pô, tá bom pra mim aqui, tá tranquilo. Mas tem muita, muita pessoa mesmo que está passando por problema. A taxa de desemprego aí no Brasil aumentou muito. Bastante. Então, assim, o mínimo que a gente puder fazer já vai ajudar e muito essas pessoas. É... Bom, acho que... Tá aí, né? A mensagem da Dada. Comecei a fazer esse vídeo aqui e não sabia nem do que falar. Mas eu acho que ficou um tema legal aí. Pra estar falando sobre a questão de ajudar o próximo. Principalmente nesse período que a gente está passando, né? E é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiu, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. O comentário de vocês é bem importante, tá? Ajuda bastante. E... Tudo fechado. Não sei porquê. E através do comentário de vocês eu posso ter o feedback do que está bom, do que não está. Sugestões, críticas, tudo que for construtivo para o canal é sempre bem-vindo. Beleza? Me sigam também no Insta. No Insta eu costumo atualizar muito mais rápido do que aqui no YouTube. E vocês vão ficar sabendo, caso vocês queiram, de atualizações mais rápidas com relação ao nosso canal. Beleza, galerinha? Valeu. Obrigado por ter assistido. Um abraço, fiquem com Deus e fui!